Um acidente entre uma carreta e o ônibus da dupla sertaneja Leandro e Romário, que é do Vale do Aço, foi registrado no início da manhã de hoje na MT-235, em Campo Novo do Paricis, a quase 400 quilômetros da capital Cuiabá. Segundo o Corpo de Bombeiros do Estado do Mato Grosso, o caminhoneiro informou que a batida ocorreu após tentar desviar de uma árvore caída sobre uma ponte. O motorista do ônibus ficou com as pernas presas, as ferragens e se queixava de dores, além de cortes no rosto. Um dos passageiros do ônibus, que estava sentado em uma das poltronas acima do motorista, porque o veículo é de dois andares, também teve ferimentos. Em nota, o escritório da dupla informou que o ônibus levava os músicos e a equipe técnica. Não houve vítimas fatais e o motorista do ônibus foi socorrido pelo SAMU e já se encontra bem.